Gente, gente, eu consegui. Tudo isso aqui, essa maçã, não foi no criativo. Essa maçã, ela foi no sobrevivência, só que assim. Ó, vocês estão vendo tudo isso, né? Todos esses nomes, mas vocês vão ver. Primeiro, vocês vão ter um criativo. Quer dizer, se você quiser, você pode criar um mundo novo, mas só que um criativo, aí depois você bota um sobrevivência. Aí você vem aqui no chat. Eu, ó, vocês estão vendo, né, que aqui está quebrado, mas só que não está, é aquele bloco invisível. Olha aqui, ó. Você vai ver aqui no chat. Eita, escrevei isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí, arroba, p, espaço. Aí vai ter todos esses nomes. Aí eu vou botar da cama. Beleza? A cama eu vou botar. Aí pronto, gente. Olha, muito facinho mesmo. E uma cama normal. Aí você pode ver que tem outra coisa. Quer dizer, que tem outras coisas. Aqui, ó. Eu vou botar a maçã. Exatamente. A P P L E N Pão Eita. Ali está escrito a maçã, está vendo? Aí, se você botar só esse nome aqui da maçã, e você não botar o número, você vai ganhar só uma maçã. Ó. Eu ganhei só uma. Está vendo? Eu ganhei só uma. Agora, deixa eu comer aqui. Agora, olha. Se você botar... É... O número para você querer... Você precisa... Você precisa... É... Botar o coisinha... É... O número... Para você ganhar... É... Os itens mais. Vocês viram, né? Que naquela vez... Eu botei... Ó. Agora eu vou botar o número. Dô, 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 dê. Aqui. Viu? Eu ganhei... Olha o que eu já ganhei. Muito. E é muito legal, porque aí você pode vir... Ali no chat. Escrever. Isso aqui. Você pode botar o alopra, se quiser. Aí vocês vão ver aqui. Vocês vão escolher. Mas acho que tem poucas coisas. Eu também quero que tenha mais coisas, mas... É, né? Olha aqui. O bloco invisível. Ó. A... R... 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 I... R... 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 Dois. Não, eu vou botar só dois. Ganhei. Barreira. Aí eu fui com esse bloco que eu consegui. Mas se eu vir aqui no criativo... E eu botar... Esse bloco na minha mão... Vai tá aparecendo que eu botei. Tá vendo? E ele... E ele... É muito difícil de quebrar. Eu achei isso muito legal. Eu vi lá no meu TikTok. Na verdade... Vai lá no meu TikTok... E me segue. Aí você... Eu vou deixar o link do... Do vídeo do cara... Que... Que fez isso. Vocês vão ver lá. Vai ter um monte. Aí você escolhe... Aí... Aí você pausa o vídeo. Aí você vai escrevendo... No seu Minecraft... Quer dizer... No seu mundo, no Minecraft... Aí vocês sabem. Aí vocês vão conseguir. Bom... Então... Só foi isso pra me mostrar... Para vocês... Eu gostei muito desse troço... Troço... Eu gostei muito desse negocinho aí... Que o cara fez. É bem bacana. Maneiro. Então... Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já vai deixando seu like. Se inscrever no canal. Ativando o sininho. Para não perder nenhum vídeo. Aqui... Vocês podem ver que não vai ter a barreira. Então... Valeu. E... Fui.